Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui neste canal. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Valéria e toda semana estamos aqui postando um vídeo pra você. E pra você que ainda não é inscrito, eu quero te convidar pra se inscrever aqui neste canal. Tenho certeza que este canal será a bênção para a tua vida. Estou aqui mais um dia com mais um vídeo pra trazer mais uma palavra, pra estar te edificando. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o seu coração. E a palavra de hoje que eu quero estar trazendo aqui pra vocês fica em Filipenses 4, 13, que diz assim Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra é muito forte, né? É uma palavra que é muito positiva no seu sentido, né? Quando a gente lê de poder todas as coisas, né? Mas nós sabemos que o sentido dessa palavra, ela não é exatamente aquilo que algumas pessoas acham que seria, né? De poder fazer tudo, de poder conquistar tudo, né? Ter tudo, né? Nós sabemos que a vida, ela não é só de mar de rosas, né? A vida, ela nos oferece também muitos desafios, muitas vezes tristezas, muitas vezes frustrações. Então, quando lemos essa palavra, nós, de certa forma, nos sentimos um pouco acolhidos e às vezes um pouco, assim, esperançosos, né? Por dizer que podemos todas as coisas, né? Aquele que nos fortalece. Só que nós sabemos que essa palavra foi escrita com o nosso apóstolo Paulo, né? Mas também sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas situações difíceis, muitas provações, muitas perseguições. E no final de tudo isso, no final de todas essas situações que ele passou, ele escreveu essa palavra. Porque ele se sentia forte o suficiente para dizer que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. E as nossas vidas, nós sabemos que elas também são semelhantes ao apóstolo Paulo. Apesar dele ter passado por coisas que, de certa forma, se olharmos para isso, nós poderíamos dizer que não teríamos força o suficiente para suportar o que o apóstolo Paulo passou. Mas mesmo olhando pelo lado do ser cristão ou não ser cristão, nós sabemos que todos nós passamos por dificuldades. Não é por servir a Deus, não é por confiar em Deus, que as coisas são fáceis, né? Porque a nossa vida, apesar de ser regida por Deus e estar debaixo das mãos de Deus, né? Nós sabemos que teremos situações difíceis. E eu queria estar destacando algumas coisas aqui para vocês. Para que essa palavra não venha te trazer, de certa forma, tristeza, né? Por dizer, então, ai, eu não posso todas as coisas? Não, você pode todas as coisas. Mas o que acontece? Quando passamos dificuldades, isso não é para nos enfraquecer. Ao contrário, as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia isso. De poder todas as coisas. Porque ele, por tudo aquilo que ele passou, por todas as dificuldades que o apóstolo passou, isso fez dele forte, isso fez com que a fé dele ficasse forte em Deus. E ele olhava para trás, ele olhava para as situações e ele via que nada daquilo importava. Aquilo não desanimava ele. Aquilo não o enfraquecia, não o enriquecia. Porque ele já tinha sido provado em muitas áreas da sua vida. E aquilo não fazia mais o efeito na sua vida. Porque quando passamos por situações difíceis, quando outras situações difíceis vêm, quando estamos fortes em Deus, nós não ficamos mais tão fracos, não nos sentimos mais tão pequenos diante daquela situação. Porque nós já experimentamos situações difíceis e vemos que podemos vencer mais esta situação. Então, o que eu quero dizer para você que é, poder todas as coisas não é ter tudo, mas ser maduro para passar por tudo. Então, era isso que o apóstolo Paulo se sentia. Tudo o que ele tinha passado fez com que ele pudesse dizer que poderia todas as coisas. E quando andamos com Cristo, nós crescemos em fé. Nós ficamos maduros o suficiente para suportar situações que, para outras pessoas, aos olhos de outras pessoas, aquilo é impossível. Uma pessoa passar e ainda estar em paz. As experiências, elas nos deixam fortes. As experiências, elas nos deixam maduros o suficiente para sentirmos paz em Deus. Muitas vezes vemos pessoas passando por doenças, assim, que muitas vezes não tem cura. Mas, quando conversamos com aquela pessoa, a gente sabe quando a pessoa está triste, quando a pessoa está em paz. Então, os problemas que vêm sobre as nossas vidas, não é para nos abater, mas sim para nos deixar fortes. Quero dar um exemplo de uma criança. Quando uma criança pede algo e você diz não. Qual é a primeira reação daquela criança? Algumas crianças, elas começam a chorar, às vezes a se debater. Muitas delas querem se jogar no chão. Isso mostra o quão maduro ela não é, né? Ela ali ainda, o não para ela é algo como se estivesse dando um tapa nela, está batendo nela. Então, quando passamos por essas situações e ainda assim nos sentimos confiantes o suficiente em Deus, isso nos mostra que estamos maduros o suficiente para crer, para confiar. E também saber que, mesmo se algo não der certo, aquilo que você tanto quer não der certo, você fica em paz e diz que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando aprendemos esses princípios, né? O que rege todas as coisas, nós nos sentimos fortes, nós nos amadurecemos e podemos levar a vida de uma forma diferente, uma visão diferente. E Paulo passou por tudo isso. Paulo teve fartura porque ele, as pessoas que estavam ao redor dele, subiam suas necessidades, mas ele também sabia passar por necessidade. Ele sabia estar abatido. Então, no momento que estamos abatidos, nós sabemos que podemos confiar em Deus, nós sabemos que podemos clamar a Deus, porque nós sabemos que, muitas vezes, teremos aflições, tristezas, angústias, e isso faz forte. Isso nos faz mais a nossa fé crescer em Deus. Então, eu quero dizer para você que se apegue nessa palavra. É uma palavra forte, é uma palavra poderosa para as nossas vidas. É uma palavra que nos ensina, que nos ajuda e nos mostra que Deus, Ele é aquele que nos fortalece nos tempos mais difíceis. Mas eu quero que nos tempos que você estiver passando por bonança, que você possa também estar se fortalecendo em Deus, estar buscando, estar meditando na palavra de Deus, porque é ela que nos mantém de pé. Porque quando vemos as pessoas lá fora, muitos estão angustiados, porque, muitas vezes, elas não conhecem a Deus. Porque a nossa angústia em Deus, ela não é a mesma angústia daqueles que estão lá fora. Nós nos angustiamos, mas nós nos chegamos a Deus e colocamos diante dEle as nossas aflições, e nós sentimos que Deus está nos consolando. E que você possa meditar nesta palavra e ver que, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, Deus está contigo. Deus está te fortalecendo. Você pode ter certeza que, depois que você vencer todas essas situações, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, não por ter conseguido tudo aquilo que ele queria, né? Não por ter alcançado todas as vitórias, mas porque em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades que ele passou, o que você está passando, você vai poder dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por doenças, você vai poder dizer que Deus, ele te fortaleceu em tudo, que mesmo que venha outra tribulação, outra tempestade, você está forte. Essa é a palavra que eu tenho para você. E eu espero que ela possa abençoar a sua vida e ela possa estar te trazendo mais paz, mais conforto. E nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!